De toda essa movimentação de recursos irregulares, obtidos aí com propinas, com esses esquemas, a Receita Federal vai buscar o tributo que deveria ter sido pago e não foi. Porque quem está trabalhando direitinho, vocês recebem o salário, nós recebemos, o comerciante, mas todo mundo está pagando tributo, goste ou não, a gente precisa, para a escola, para os hospitais, para a turma. Essa turma sempre dá um jeito de não pagar. E então um dos papéis importantes da Receita é correr atrás disso. Nós temos hoje na Lama Asphalt como um processo longo que envolve você fazer todas essas investigações, depois separar, depurar toda a documentação, fazer os autos de infração, a gente chama, constituir o lançamento de ofício do tal do crédito tributário, não acontece tão rápido como a gente gostaria. Mas nós já temos, das primeiras fases da Lama Asfáltica, cerca de 30 milhões de reais de tributos que já foram cobrados desses investigados. E nós temos em andamento mais 40 e poucas ações fiscais. E aí o pessoal da Delegacia da Receita Federal aqui do Estado, eles têm uma equipe especial que trabalha isso, e eles dividiram esse trabalho por núcleos. Então tem o núcleo das empreiteiras, em cima desse núcleo das empreiteiras, existem 24 ações fiscais sobre 24 contribuintes sendo trabalhadas. Existe um outro núcleo, que são os operadores, os intermediários, esse pessoal que tem um escritório de prestação de serviços, e dá uma nota de serviço que ele não prestou por dinheiro, passar por ele, ele repassa para outro, para chegar no final, na mão daquele político. Esses escritórios, a gente chama de operadores do esquema, tem 13 ações fiscais, 13 contribuintes, que estão sendo autuados, estão sendo trabalhadas as ações fiscais. E mais 11 ações fiscais, em cima dos beneficiários finais, e parentes desses beneficiários finais, ou testas de ferro. E o foco dos auditores da Delegacia é concluir a maior parte desse trabalho agora, no ano de 2019. É isso que, esse trabalho que a gente também queria trazer para vocês. Isso é mais só uma prova que só o trabalho conjunto dos órgãos, que a operação não é um fim em si mesmo. É uma lógica que eu costumo falar, então é a coletiva que eu percibo. Mas isso vai criando novos trabalhos e conseguindo que o recurso seja devolvido à União, ou por meio de multa da receita, ou por meio de bloqueio de bens, ou por meio de ressarcimento, por acordo de população, etc. Vários meios para a gente recuperar todo o recurso que foi deseado. Sra. Maria, o senhor fala que são as operações que vocês conseguiram somar esses 30 a melhores de termos cobrados e investigados? Basicamente, das duas primeiras fases. Das duas primeiras. Isso. Eu estava comentando com o doutor Luciano, com o meu colega aqui, a gente que acompanha as operações nacionais, temos um contato grande com os colegas que trabalham na Lava Jato, na Receita, na Polícia Federal, analisando tanto do aspecto do tamanho das fraudes praticadas contra o Estado do Mato Grosso do Sul, como o aspecto da complexidade do trabalho investigativo e da qualidade do trabalho que tem sido feito pela força-tarefa aqui no Estado. Eu estava comentando com os colegas que a gente poderia dizer que a lama asfáltica é como se fosse a Lava Jato-Pantaneira. Ela é muito importante para o Brasil. E a gente tem uma coisa assim, o quanto custa caro para a sociedade a corrupção. Nós não temos os números exatos fechados, porque ainda tem muita coisa para ser destrinchada, somada, nessa coisa de análise bancária, é muito trabalhosa. Mas com o que a gente já fez, hoje vocês ouviram um número aqui, nessa fase foram cerca de 30 milhões de recursos ilícitos que foram mapeados. E também tiveram um número que foram cerca de 432 milhões de recursos do Estado desviados. Vocês fazem uma continha, isso dá mais ou menos 7%. Então, para um grupo de gentileza escrupulosa colocar a mão em 30 milhões, a sociedade foi lesada em mais de 400. Em média, foi 7% de propina. É muito caro para a sociedade. Por isso que a gente trabalha tanto para desmontar e para evitar que aconteça de novo. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí Tchau.